Então, essa aqui é a minha barraca Que é um quarto, vai dormir eu, o Lu e o pai dele Nesse quarto aqui, bem grandão, ó gente Aí ficam as malas, aqui é tudo improvisado Não tem chiqueza aqui não, é tudo da doida Meu chapéu, aqui é meu colchão Aí sujou ali o meu edredom, sujou o colchão Mas tá bom, só é três dias, né? Aqui a cozinha também é improvisada Vou organizar tudo, tá tudo desorganizado Tô fervendo a carne aqui que eu vou fazer um feijão Com carne seca, arroz O Lu já tá todo queimadinho de mame Né Lu? Todo queimadinho de mame Aqui tem água, aqui tem mais uma lona Olha como é a barraca Aqui tem mais barraca, que é do povo que... Tá montando a do Lucas Né filho? Tá montando a sua E tem mais barracas pra cá Essa é da minha irmã E lá é dos conhecidos da gente, pra lá Oi Ah, o fogãozinho? Água Água Aqui é as compras que a gente fez Aqui é o meu fogãozinho de duas bocas Aqui é gelo, na minha bolsa térmica E tem gelo aqui também, né filho? Gelo Aqui já tá... A gente varreu, mas já tá... Já tá sujo Depois eu mostro a barraquinha do Lucas Tá montando Né filho? Mas se chover ele vem pra cá Vai mami, tira a brusa Ou fica com a brusa, não sei Vai molhar minhas costas Tira essa bermuda também, fica só de cuequinha Sabe por quê? Essa bermuda vai ficar toda manchada Música Música Meu amiguinho que queria ver nas minhas... Eu saio pulando Ai que bavo Olha só que bavo Olha só gente, o Simi Ele quer fuzir, mas eu não quero deixar ele fuzir Eu não quero Mas ele quer fuzir Música Vai pra água, ele tá indo pra água Que bravo, viu? Olha o gancho dele Quer ver, ó Vou pegar um pau Vim aqui Ah, alguém já quebrou o ganchinho dele Tadinho Ó Desdiação Vai embora, vai Olha lá Olha gente Perfeição De Deus Olha a perfeição de Deus Olha Depois eu vou lá no mar gravar Pra vocês verem o mar De Cananeia Oi gente Bom dia Estamos no mar Ó Primeira Primeira vez que eu tô vindo aqui no mar Mas o Lu, né Lu? Por quê? Ficou minhas costas todas ardendo No primeiro dia Não passei protetor direito Aí a gente foi montar as barracas E ficou Com as costas queimadas Aí eu fiquei com medo de vir na água do mar Porque Água do mar tem sal Aí a gente só ficou mais no riozinho, né? Aí hoje, gente Hoje eu Deixa eu ver A gente chegou no sábado Hoje é Então O mar tava levando as roupas embora A gente chegou no sábado Aí a gente foi montar as barracas E o que que aconteceu? Eu me queimei todinha Nas costas Não no rosto Nas costas Porque É Eu não passei protetor direito, gente O sol tava muito forte Aí eu fiquei com medo de vir no mar E tô vindo agora aqui no mar Mas o Lu Agora é o quê? Nove horas da manhã A gente tá aqui No mar Né, Lu? Porque a gente fica mais É no riozinho mesmo A gente tá toda torrada Toda queimada Toda queimada O Lu tá queimado Só que os meninos Como mãe, né Sempre protege mais Os filhos Os meninos Eu passei bastante protetor Agora em mim Eles não se queimaram nem um pouquinho Não ficaram ardendo Agora eu não Fiquei com as costas Ardendo Parecendo que tinha queimado com fogo Mas Já tá melhorzinho Tô passando bastante hidratante Ficando lá na água do rio, né Que é água doce Então aí refresca Ó, gente Que bonito cananeia, ó Olha que coisa linda Olha o mar Coisa mais linda de Deus, ó Coisa mais perfeita Que Deus fez É isso aqui Olha E pra lá Olha quanto carro tá chegando, gente Aqui em Cananeia Aqui em Cananeia Antigamente era Era vazio Não tinha ninguém aqui em Cananeia Era uma praia deserta Hoje em dia Há 20 anos Quando eu vim aqui, né Vinha um carro De vez em quando Num dia Agora toda hora Passa carro aqui em Cananeia Carro o dia inteirinho E pra lá Pra lá, ó É a ilha do Cardoso Tem passeios pra lá Acho que é 25 reais de bar Pra visitar lá Diz que lá é mais Assim, tá mais Vazio E pro lado de cá Pra quem conhece Essa parte aqui Sabe que pra lá É ilha comprida Cananeia Pra cá Ilha comprida Pra lá Aí, ó Pra ilha comprida Ainda vai bastante praia Aqui pra frente Viu E aqui é super Olha como essa água Limpinha, gente Lá em Porto Seguro Quando a gente foi Pra Bahia A praia de Porto Seguro Já é mais escura O mar E ela é mais ladeirada E as ondas São bem fortes Lá eu levei um capote Eu levei um capote Lá em Porto Seguro Caí lá Que nem Sabe aquelas balé Encalhada? Caí lá no meio da praia Entrei na beirinha Do mar Meninas Caí lá na beira Da parra Onda veio com tudo Me derrubou Eu fiquei com medo De ir lá em Porto Seguro Aqui não Aqui é mais tranquilo Tá vendo? Quer dizer Quando a maré Não está enchendo, né? Aí é mais tranquilo Ó Ui Que água fria Ai, senhor Gente Se eu não conseguir Gravar mais coisa Vai não É louco Se eu não conseguir Gravar muita coisa Aqui em Canané É porque aqui Pra carregar o celular É mais complicado Não, filho Vem Aí tem carro Ô, Jesus Não, não vai passar não Os motoristas Tá vendo É porque as coisas Tá ali no meio da praia Mas os motoristas Tá vendo É bem Chamativo Não vai passar Ali é meu esposo Vindo ali Que meu filho Queria umas aulas de direção Então Ó Meu filho Queria umas aulas de direção Mas o pai Não tem muita paciência Gente Meu esposo Não tem muita paciência Pra ensinar a dirigir Ô, Jesus Ele vai pôr tudo Pra água Se você pôr pra cá Vai molhar A onda tá vindo aqui Ô, senhor Agora que tá sujando Tudo de areia Deixa aí Os carros Não vai passar por cima Você trouxe relógio pra cá? Não, né? Não Ó Então é isso Vamos Ver o mar Coisa linda Meu amor E tá esse dia Maravilhoso Sol lindo Esse dia tudo, gente Tava assim Muito gostoso Não tem chuva Porque aqui também Com chuva não presta A gente já veio com chuva Não presta É ruim Vou olhar pro sol Pelo menos Pro sol Qualquer coisa seca Não tem muita paciência, né? Eu vou te fazer Tá com a praga Não treu Eu falo Tava Você Obrigado.